Olá, estamos iniciando mais um programa Negócios de Família aqui pela TV Cidade gravado diretamente de Farroupilha na bela Serra Gaúcha. O programa de hoje é um programa especial, está chegando o fim do ano e é importante a gente relembrar um pouco daquelas boas coisas que aconteceram e se preparar para os desafios do novo ano que está nos esperando ali na esquina. Então nós selecionamos para você algumas das entrevistas mais interessantes, onde pessoas estiveram aqui conosco, contaram histórias, como superaram desafios, falaram dos seus negócios e vamos relembrar alguns destes momentos que contribuíram certamente para as nossas reflexões ao longo de 2022. Então eu te convido, vamos assistir alguns dos melhores momentos deste ano de 2022 aqui no programa Negócios de Família. Muitas vezes eu escuto de alguns clientes e alguns empresários de empresas familiares não, mas a gente não tem um grande faturamento, nós somos pequenos, então não precisa ainda se preocupar com isso. Não, mas eu ainda sou jovem, ainda tenho aí meus 60 anos, eu acho que ainda vou trabalhar aqui na empresa mais uns 20 anos depois que eu vou começar a passar para os filhos. Só que é justamente na hora em que se é pequeno, que ainda não se tem um tamanho muito grande, né? Que é o momento de se começar a estruturar as coisas. E ninguém sabe, infelizmente, né, doutor Giovanni, quando é que nós vamos sair deste plano e ir para outro plano. Quer dizer, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 50 anos, ninguém sabe. Então não tem como fazer uma previsão de quando é que pode acontecer um problema mais sério com a nossa vida que vai impactar na organização. Então não lhe parece que um trabalho preventivo de estruturação dessas questões de governança, de protocolo de família, é um caminho que qualquer empresa familiar precisa fazer, independente de ser pequena, de ser média, de ser grande, independente dos seus sócios serem jovens ou não? Então, Rogério, mais uma vez, excelente observação. Aliás, fruto da sua experiência, né, larguíssima aqui, e que é interessante, eu até costumo dizer, tem questões, costumo brincar até com os alunos, né, a coleção, os livros têm vários aspectos teóricos de fundamental importância, mas existem questões que só o tempo vai lhe ensinar, só o dia a dia, só a prática. E tu disseste tudo. É interessante, eu costumo fazer uma analogia, assim, para a gente tratar dessas questões, será que só é quando eu estiver grande que eu tenho que pensar isso, aquilo, outro? Eu sempre digo o seguinte, quando a gente se depara diante de algo e que a gente vê aquilo tomar uma dimensão maior, a ideia é que a gente queira crescer e não inchar, né, fazer uma pequena diferenciação. Quando a gente fala de inchar, né, algo inchou, nem sempre o aumento de tamanho significa algo saudável, principalmente se a gente olhar para o nosso corpo humano, se você bate em algum lugar, tem alguma lesão, aquela pode até inchar. Já fazendo um comparativo, pode ser simples, mas vai refletir bem o que eu quero dizer. Quando a gente fala de crescimento, é algo mais natural. Tudo parte da ideia de que está se crescendo de forma ajustada. Hoje é exatamente isso. Eu trago isso para o universo empresarial. Olhar para uma empresa, e é muito comum isso, principalmente existem situações em que o empresário tem, vivencia rápido crescimento econômico, às vezes, por um determinado momento da economia, por ter encontrado efetivamente um nicho de negócio que impulsiona a alavanca e, de repente, ele faz com que aquele que há pouco tempo atrás tinha um faturamento baixo comece a crescer. Só que aí é que está a questão. Muitas vezes nesse rápido crescimento econômico que a pessoa vai sendo, muitas vezes, atropelada por temas que deveriam ter sido pensado antes. E aí eu venho exatamente no ponto que você colocaste. Pensar nisso, o protocolo familiar é um documento tão importante. Olha, se todas as empresas, todas as famílias conhecessem desse trabalho, desse documento e o papel que ele detém no seio das empresas familiares, passariam a olhar com muito mais carinho para esse tipo de relação, para esse tipo de estruturação. Mas vamos lá. Quando a gente fala também em empresas familiares, grande parte das empresas do Brasil, elas são familiares, elas têm essa origem, essa característica. E aí é que está. O melhor momento para a gente pensar nisso, como tu bem disseste, é quando está a informação, quando as pessoas estão mais abertas exatamente para se falar no novo, para se falar, não é nem no novo, mas para se falar em temas, e daqui a pouco, com o tempo, ela fica mais constrangida em dizer, vamos lá, tu se taxa aqui, em determinado momento um sócio vem a faltar. Eu que lido com isso na prática, muitas vezes quando a gente entra nesse tema, muitos sócios dizem, eu não quero falar sobre isso, mas precisa falar. Precisamos pensar na sucessão. E aí, quando a gente traz esse debate, esse tema, no início, tudo se torna mais fácil. Mas também, para quem está nos ouvindo, vai pensar assim, puxa vida, Rogério, mas só agora que estou tendo a oportunidade de tomar conhecimento desse tema, e eu já estou numa idade mais avançada, eu já estou pensando em parar, será que para mim está tarde também? No meu caso está tarde? Não. Organização, quanto mais a gente pensar nisso, enquanto você é sócio, está respirando, está ativamente, está vivenciando a realidade da sua empresa, é tempo de se pensar. Mas, como foi colocado, o quanto antes você pensar, lá na frente você evita problemas. E problemas, e aí eu já encerrando aqui esse ponto, problemas que talvez, quando o sócio pensou o seu negócio, ele não queria ver um filho brigando com outro filho, ele não queria ver a sua relação societária em conflito com o outro. E essas questões podem ser bem resolvidas, bem pensadas, trabalhadas, se forem analisadas antes. E aí esse é o nosso trabalho, pensar antes, caminhar com a família, estruturar para quando seguirem situações lá na frente, aquilo já foi pensado antes. E aí não tem tantos problemas no decorrer da atividade. Se numa organização não familiar já existe muitas vezes conflito entre sócios, conflito entre os níveis hierárquicos, é mais grave quando o teu sócio é teu irmão, é teu pai, ou o teu chefe é o teu sobrinho. Enfim, isso traz uma dinâmica mais complexa. Sem dúvida. Nós temos tido algumas experiências nesse segmento, e aquilo que você comentava e a gente comentava anteriormente, nós temos empresas que realmente vão seguindo, começam a crescer e tal, chega um ponto que começa a haver conflitos entre irmãos, ou primos, especialmente no caso de irmãos, nós estamos numa fase que muitos irmãos estão deixando o negócio e estão passando para os seus filhos. E aí começa a questão dos atritos, porque aí entra a relação de poder. A relação de poder. Um achando que tem direitos diferentes de outros, e começa, fica difícil para que alguém, ou a empresa, acaba não tendo um processo de mediação e de análise mais profunda por parte de alguém de fora, podendo, evidentemente, trabalhar essas questões. O que é muito importante, nós estamos fazendo um trabalho hoje em uma empresa, que é exatamente isso. Está existindo uma separação de empresa, e realmente começa a questão de conflitos, quem fica com o quê, não, mas aqui não dá, porque isso... Enfim, é uma situação muito complexa, vamos assim dizer. Mas tudo tem solução, evidentemente, tudo tem solução. Conta para nós um pouco, quem é a Ana Paula? Muito obrigada, Rogério. Para quem não me conhece, é a Ana Paula. Eu sou a fundadora do Instituto Florescer de Desenvolvimento, que é uma empresa social, sem fins lucrativos, que atua justamente no desenvolvimento de projetos sociais, que contribui com a nossa comunidade para o desenvolvimento ambiental, social, econômico, impactando positivamente a vida das pessoas. Mas não é só isso. Eu também sou consultora empresarial, atuo com desenvolvimento humano e profissional, sou escritora, palestrante e apresentadora do programa Empreendedoras pelo Mundo, aqui da TV Cidade de Farroupilha. A questão das novas tecnologias, a gente está vendo hoje se falar em startups, está se falando de blockchain, de NFT. Esse tipo de novo conceito, ele também dialoga com marcas, com patentes? Tu enxergas que também é uma vantagem para uma startup em desenvolvimento se preocupar com esse tipo de situação? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A gente tem hoje planos especiais para startups, porque sabemos que a startup hoje tem um orçamento reduzido para trabalhar tanto a proteção de problemas ambiental quanto o desenvolvimento do seu próprio negócio. Então, a gente tem trabalhos especiais, são desenvolvidos especialmente para startups. Hoje, no nosso portfólio de clientes, a gente tem atendido algumas dessas empresas que são bem reconhecidas no país hoje. Já tivemos no passado, pouco antes da pandemia, depois da pandemia, o mercado acabou mudando um pouco, mas já tivemos uma unidade dentro da Cátia em Florianópolis, que é um centro extremamente reconhecido de startups no Brasil. Então, a gente tem sim essa proximidade, é extremamente relevante. A propriedade intelectual tem tudo a ver com o blockchain, tem tudo a ver com o metaverso, tem tudo a ver com todas as tecnologias que têm surgido hoje, porque é justamente onde se protege, onde o inventor garante o seu resguardo intelectual, a sua autoria. E a propriedade intelectual está sempre conversando com novas tecnologias. Até eu estou conversando com o cliente hoje pela manhã, a gente sempre identifica que muitas empresas, é muito fácil usar para a empresa usar o que está inovando hoje. Quase que virou um jargão, todos utilizam, estamos inovando, somos uma empresa inovadora, mas quando vai ser olhado na prática, efetivamente, o número de patentes que ele possui é muito pequeno, o número de proteção intelectual também não corresponde àquela fala. Então, quando se fala em inovação, quando se fala em desenvolvimento de produtos, a propriedade intelectual é o que vai dar garantia para essa roda poder girar, para esse ciclo de inovação, de criação de produtos poder seguir. Então, não adianta só falar em inovação e dizer que está sendo aplicada, mas sim também protegê-la. De nada adianta criar muitas coisas e não fazer valer o seu direito depois frente à concorrência. Aqui na Serra Gaúcha, claro, no mundo inteiro, a maior parte das empresas são empresas familiares. A gente tem dados que mais de 80% em nível mundial das empresas são familiares. Mas quando a gente está aqui nessa região tão rica, tão próspera que é a Serra Gaúcha, isso ainda é maior. Algo em torno de 90, 95% das empresas são empresas familiares. E uma das coisas que a gente vê muitas vezes é uma dificuldade de separar o negócio da família. Ou seja, em muitos casos falta aquele olhar profissional. Tem uma coisa muito boa na empresa familiar que é o fato da família cuidar como se fosse muitas vezes mais um ente da própria família. Isso é muito bacana. Mas por outro lado, existe em muitos casos uma mistura entre o ambiente de família e o ambiente da empresa. Muitas vezes a gente percebe pessoas que estão dentro da empresa por serem familiares e não necessariamente por terem competências. Quando tu presta um serviço através do impacto positivo para empresas familiares, tu entende que, por exemplo, ao fazer um cliente oculto, até quero te pedir pra tu explicar um pouco o que é o cliente oculto pros nossos espectadores entenderem. Tu estás colaborando para o processo de gestão de uma empresa familiar? Sem dúvida, né, Rogério? O que a gente percebeu muito aqui no decorrer do nosso trabalho? Hoje a Impacto Positivo está com 16 anos, rumo aos 17, né, anos de negócio já, e no decorrer desses anos a gente observou o nosso negócio tem algumas técnicas e ferramentas tecnológicas bem avançadas, né? Então é um processo cultural que vai acontecendo dentro dessas empresas pra absorver entender entender se aquilo faz sentido ou não pro negócio, se aquilo acaba atendendo ou não uma dor, né, e até pro próprio empresário, gestor da empresa entender se aquilo é um custo ou é um investimento. Então a gente vivenciou muito desse processo, né, e na construção desse processo, da nossa história, dos nossos serviços, a gente se enquadra dentro da empresa no eixo mais comercial e marketing que está vinculado aos clientes. Então, indo ao encontro da tua pergunta, Rogério, a gente tem... O que a gente percebeu nesse período, né? Que as empresas, elas são divididas ali, tem a área financeira, a área administrativa, a área comercial, a área marketing, a área de tecnologia. Então é muito bacana tu ver o movimento do crescimento de maturidade de gestão dessas empresas que acontecem diferente nessas respectivas áreas dentro de uma mesma empresa. Então, em determinados momentos aí que nós passamos, o foco estava muito direcionado para uma evolução, uma maturidade nessa empresa familiar na área financeira. Então ela entendeu que naquele momento ela precisava fazer alguns movimentos na área da profissionalização financeira, dos centros de custos, dos profissionais, né? De tu ter mentorias para construir esse raciocínio com... dos herdeiros, dos sócios e assim por diante. Nesse trabalho que acontece e isso acaba sendo constante. Depois, em um determinado momento, foi na área produtiva, profissionalizar essa área produtiva, sistematizar, criar processos. Então ela veio profissionalizando e aumentando sua capacidade produtiva, sua eficiência nesse sentido. E aí ela foi passando, foi passando área a área. E algumas empresas um pouco antes, outras um pouco depois, em algum momento elas chegam na área comercial e na área de marketing, gestão de clientes que aí nos compete, né? Trazer as nossas metodologias, o nosso serviço pra ele entender se aquilo faz sentido ou não na profissionalização do negócio dele. Então, o que a gente observou relacionado ao nosso negócio, Rogério? Que em alguns, algumas empresas tu tinha lá a forma, eu até comento, né? Porque a gente tá inserido dentro do nosso contexto, a estratégia e a ferramenta do CRM. Sim. Que é um software que ele gerencia uma metodologia, uma filosofia alinhada a um software que te ajuda a gerenciar de forma estratégica aquele produto onde tu vai vender o produto certo pra pessoa certa no momento certo, pro valor certo, né? Então a gente começa a trabalhar com as famosas personas de mercado, entregar o meu produto, eu enquanto fábrica, enquanto indústria, né? No momento certo, na hora certa. Esse contexto, ele veio vindo muito forte ali em 2008, 2009, 2008, e aí cada empresa no seu tempo, né? Acontecendo isso. Hoje, a gente diz que é praticamente assim, impossível, não impossível, mas tu tem uma dificuldade hoje, né? Uma desvantagem de performance se tu não tem uma gestão da informação alinhada com uma ferramenta de CRM, por exemplo. Até pra saber quando é que tu precisa voltar a conversar com aquele cliente, o que que tu conversou com ele na última semana, na outra vez que tu esteve lá com ele, pra não dar aquele furo, poxa, mas não quer comprar tal coisa? Não, mas eu já te falei ontem que não, ou semana passada que não. Então, o CRM é um sistema informatizado que auxilia esse tipo de situação, né? Isso aí. Quando a gente desenvolve algum tipo de atividade dentro de uma empresa familiar, é necessária uma abordagem multidisciplinar, ou seja, como a gente tava conversando, tu não vai solucionar todos os problemas, muitas vezes com uma ação única, com uma ferramenta única, com uma única forma de condução. Tu precisa fazer uma abordagem holística, né? Holística no sentido de diferentes áreas, de diferentes aspectos. e a constelação, ela tem justamente a possibilidade de estar conectada com outras ferramentas que vão sendo desenvolvidas em conjunto. Elas não eliminam, elas trabalham em conjunto, né? Exato. Nós precisamos de tudo. O conceito de sistêmico é que tudo tem o seu lugar. Cada um, cada técnica, cada abordagem, em cada forma de conduzir, ela tem um lugar dentro do sistema, ela desempenha a sua função. A constelação é mais uma. Ela conecta dentro dessa rede. Então, eu preciso de tudo o que já existe para olhar para aquilo que existe. E a constelação, ela tá a serviço apenas desse universo de revelar as dinâmicas ocultas do inconsciente. As ações que eu vou tomar depois vão precisar justamente desses outros recursos. principalmente no campo da gestão da parte efetiva da administração, que envolve planejamento, que envolve revisão das práticas, tudo isso vai precisar estar muito coordenado junto com o processo sistêmico. Jonas, a gente tá se aproximando do final do programa e eu muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar contigo sobre constelação. tu que és uma das autoridades aqui no estado do Rio Grande do Sul que trata desse tema, colaborando tanto com a área pública como a área privada, auxiliando empresas, famílias e organizações de um modo geral. Eu quero te pedir para, nesses minutos finais, tu deixares uma mensagem para os telespectadores que estão nos acompanhando agora. Muito prazer, Rogério. Primeiro, eu quero agradecer a ti pelo convite, pela nossa parceria, agradecer pelo teu trabalho dedicado a esse nicho que precisa tanto de um olhar nosso, nas minhas empresas familiares elas sustentam grande parte da nossa economia, do nosso país e a todos que estão nos assistindo eu queria fazer um pedido para que vocês se abram, se abram para entrar na solução ou na busca da solução daquilo que vocês não estão encontrando. todos nós vamos ter questões, assuntos, temas que nós não conseguimos solucionar sozinhos e nós não precisamos solucionar sozinhos. Essa é a grande perspectiva desse trabalho, a gente realmente contribui. Então, nós contribuímos uns com os outros quando nós nos abrimos para essa contribuição. Então, para quem está com qualquer questão que não consegue encontrar a solução sozinha, busque uma alternativa. Não deixe chegar num ponto onde fique numa dificuldade muito grande de ser revertido. Essa é a minha experiência dentro do campo tanto da gestão pública quanto da consultoria com as empresas e principalmente na questão da advocacia, que nós somos chamados normalmente só quando já pegou fogo, é o que eu diria. As práticas preventivas, elas economizam dinheiro, elas economizam principalmente saúde, saúde. Saúde. Então, o quanto antes eu perceber que há algo que não funciona, eu busco alternativas para isso. Temos uma rede grande para isso. Fico muito grato por esse espaço, Rogério, e sabes que podes contar comigo para sempre que precisares. Rafael, a gente está diante de um processo de sucessão que teve êxito, que é o caso do teu negócio, que é o caso da organização onde tu estás, e eu cheguei a conhecer teu pai ainda quando estava à frente dos negócios. Teu pai, infelizmente, não está mais entre nós, mas eu queria te pedir para comentar um pouco do processo de sucessão dentro da tua organização. Como é que foi a preparação do Rafael para estar nessa cadeira onde está hoje, que é o principal executivo do grupo econômico de investimentos que vocês têm hoje? Eu vou retomar um pouquinho até esses pilares e tentar adequar esse conceito ao meu desenvolvimento. Outra questão que aí eu vou complementar no caso específico do meu pai é a oportunidade. Eu acho que a pessoa que está abrindo o caminho para a sucessão tem que oportunizar. de centralizar, dar oportunidades, dar orientação, o caminho, fazer o sucessor experimentar. Então, felizmente, dentro de todo o período, desde muito jovem, eu sempre fui, tive essa oportunidade, tive essa conduta do meu pai em poder me oportunizar experiências. E, da minha parte, eu acho que, de certa forma, tive esses elementos desse tripé que eu comentei que eu tive sempre muito interesse sobre tudo, sobre todas as coisas. Às vezes, quando eu era jovem, o meu interesse era maior do que a minha capacidade de compreensão ainda de algumas coisas. Eu lembro de certa forma, puxa, eu não entendia determinadas coisas, mas aquele interesse fazia com que eu buscasse o conhecimento, a informação, enfim. Então, eu acho que esse interesse era uma questão intrínseca à minha pessoa. Essa vocação de empreender, de assumir riscos, de buscar novidades, de propor, também é uma característica que eu tinha muito forte, tenho muito forte, e a formação como ferramenta. Então, eu busquei estudar também, fiz diferentes faculdades, buscando essa formação, porque é um suporte importante. Então, eu acho que juntando esses elementos, a oportunidade, esse tripé da pessoa que está sucedendo, a gente consegue estabelecer no curso do crescimento, desenvolvimento pessoal da empresa, ferramentas muito sólidas a respeito de como lidar com as questões no curso do tempo. Então, é certo que muitos erros aconteceram, muitos acertos, mas, quando se dá dois passos para trás e se dá cinco para frente, o resultado sempre vai sendo positivo. E eu acho que, nesse contexto que a gente conseguiu ter hoje uma empresa bastante sólida e com o desafio, inclusive, de como vai ser daqui para frente. Muitas vezes, nessa troca de gerações, existe um risco da perda da essência. Ou seja, aquilo que o fundador pensou como objetivo, como construção, a empresa hoje precisa ter, a gente fala muito isso, um propósito. E talvez, lá atrás, ela tenha tido um propósito e no processo de transição de gerações, um dos desafios é manter esse propósito vivo. Claro, a gente pode enxergar empresas que pivotam, que se transformam, mas, quando existe um propósito por trás, é mais fácil de se ultrapassar essa barreira do pai para o filho, do filho para o neto. Como é que tu vê isso? Qualquer negócio, desde um comércio pequeno, dentro de uma determinada vila, de um determinado bairro, até a grande empresa estruturada, familiar ou não, sem propósito, ela morre. A gente tem percebido que empresas estão se reinventando à medida que elas olham para o seu passado e redescobrem o seu propósito. Então, para mim, o propósito é o grande óleo que faz com que esse motor das gerações dentro das empresas funcione bem. a geração que iniciou o negócio, ela montou aquilo por uma necessidade, logicamente, uma necessidade inicial de se sustentar, de se manter, mas não foi o objetivo, foi o meio para atingir um objetivo de poder ajudar as pessoas, poder criar uma cultura, poder evoluir um determinado local onde essa empresa está inserida culturalmente, industrialmente. então, para mim, o propósito é o entendimento da paixão, o entendimento do que eu faço bem, o entendimento de como aquilo pode ajudar o outro e o entendimento de que ganhar dinheiro é importante, mas ele tem que ser um meio, não um fim. E tudo isso converge para um centro que é o propósito que vai fazer com que um grande executivo já na faixa dos 50, 60 anos possa transitar as suas ideias para os trainees que hoje estão começando nas empresas com 20, 25 anos. O propósito é o que liga as pessoas. E propósito traz valor. Quais são os valores? O valor migra desde a primeira geração para aquele propósito e vai descendo e vai criando uma cascata até a geração estar entrando. Toda empresa que não tem um propósito, eu já vivi isso em empresa grande, empresas grandes que deixaram de existir por falta de propósito. Ela existe para produzir um produto. Mas peraí, esse seu produto ele traz que finalidade para o consumidor, para o cliente final? Ah, esse é um produto para tomar banho ou é um produto para criar conforto, saúde e beleza? Então, à medida que a gente olha as coisas sem propósito não faz sentido. E não fazendo sentido manda quem pode, as linguagens, as comunicações não são boas e a forma de lidar com o seu produto vira uma forma mecânica. O propósito hoje pode dizer o seguinte, meu produto é este para atingir o meu propósito, mas amanhã eu posso dizer o seguinte, eu não tenho mais um produto até um serviço para o mesmo propósito. Para mim faz todo sentido que toda empresa que queira fazer sua transição, que queira fazer sua sucessão, que as gerações estarem convivendo, o propósito é o pilar ou toda a parte de base dessa mudança. Então, depois de todos estes pensamentos, todas essas reflexões, todas essas dicas, agora nós estamos chegando ao final deste programa especial de encerramento do ano de 2022. 2022 foi um ano desafiador para todos, para quem tem seus negócios, para quem trabalha em empresas familiares, para quem está pensando em montar uma empresa familiar. Novos desafios vão nos esperar ali em 2023, novas dificuldades. Tomara que todos nós consigamos aprender com aqueles erros que possivelmente a gente tenha cometido ao longo deste ano, dos anos anteriores. é inevitável que dentro dos nossos negócios nós vamos cometer algum outro erro, mas que seja um erro novo, que a gente possa aprender com os erros do passado e quem sabe aproveitar as dicas de quem esteve aqui no nosso programa trazendo sua experiência, trazendo sua vivência para que sirva de inspiração para tudo aquilo que vem depois. Então, neste último programa deste ano de 2022, negócios de família, aqui pela TV Cidade, nós deixamos para você todo o desejo, toda a vontade de que o seu próximo ano seja um ano de muita saúde, de muitas realizações, de muitos bons negócios para você e para a sua família. Tudo de bom, um feliz 2023 e nos vemos de novo logo ali, daqui a pouquinho. Tudo de bom e até breve. Música Música Legenda Adriana Zanotto